Música Aê Eu acho que ela O carro também tava passando, eu acho Eu acho que ela entrou O carro passa aqui, as vezes Aí os caras pegam E querem entrar, sabe Acho que o carro tava meio no canto Não sei Eu sei que tem o maior de água ali no chão Aqui pra lá tu vai ver se não quer entrar É porque hoje é domingo Não tem tanto movimento não Não tem tanto movimento não O canto tá aqui Ah, é Oi Matou Matou Um exemplo aí Vira aí o que acontece O cara entrou aí, ó Desse jeito, viu O carro no canto O moleque morreu aí Ali perto daí Você deixou, tu viu Há uns anos atrás Não sei se tu lembra Ele sai no canto O ônibus Porque o ônibus passa mesmo No cantinho ali Quase eu não faço isso Mas hoje eu vou Aí, ó Ele botou um macaco Desenrolado, ó E a vida é louco, moleque O cara que bota o macaco no Sinai Porque é doideira Deus me livre Correr com um cabo adeço Aí anda mais do que qualquer mil, viu Ó lá E aí E aí E aí E aí Tchau.